Tem uma informação de tecnologia de produção. Vale a pena você acompanhar a reportagem. Cada vez mais propriedades produtoras de bovinos no Brasil têm buscado aumento na receita, na rentabilidade, com a produção de animais mais jovens, precoces e com bom acabamento de carcaça. Nós vamos mostrar o exemplo de uma dessas propriedades que está localizada em Figueirão, no norte de Mato Grosso do Sul. É a Fazenda 3R. Você se lembra dessa marca? Ela foi fundada pelo pecuarista Rubens Catenassi, que já se foi. Hoje a família dele toca a seleção dos famosos bezerros 3R. Na propriedade tem uma técnica que está dando muito certo, que é o acasalamento dirigido. Esse acasalamento dirigido para o gado P.O. já não é novidade nenhuma. Isso já acontece há muito tempo. A pecuária brasileira cresce e evolui de forma vertiginosa ano a ano. De acordo com o último censo realizado pelo IBGE em 2022, somente o rebanho bovino do país soma hoje algo em torno de 235 milhões de cabeças de gado. E desse total, estima-se que apenas 30% dos animais são produzidos utilizando algum processo de melhoramento genético. Apesar de ainda pouco aplicado, o melhoramento genético é a melhor forma de incremento na rentabilidade da pecuária nacional. E dentro desse contexto, há duas ferramentas que podem promover esse melhoramento. Seleção e acasalamento. E esse segundo ponto é exatamente o que vamos tratar nessa reportagem. O acasalamento dirigido é uma ferramenta fundamental para projetarmos as próximas gerações. Na pecuária seletiva, já é comum utilizarmos essa ferramenta tanto com programas de acasalamento dirigido, que são desenhados pelos diferentes programas de melhoramento genético, cada um com as suas particularidades. E além da parte genética, que é fundamental, nós podemos conciliar com a parte morfológica também, buscando produzir o biotipo mais precoce, mais adaptado aos temas de produção nos trópicos, e cuidando também da parte de funcionalidade, que é de extrema importância. E se no Brasil a grande maioria das propriedades rurais utiliza a ferramenta para produzir gado PO, aqui nessa fazenda localizada em Figueirão, no Mato Grosso do Sul, a metodologia é usada na produção do gado comercial, visando características como precocidade sexual, padronização de carcaça e qualidade de carne. Já na pecuária comercial, poucos são os rebanhos que utilizam dessa ferramenta, que pode ser muito útil e não precisa ser utilizada de forma individual, cada matriz com um determinado reprodutor, mas pode ser utilizada de forma com grupamentos por perfil morfológico, se tivermos avaliação genética, melhor ainda, mas mesmo por perfil morfológico, ah, mas como isso funciona? Entra num rebanho comercial e faça um epemuras descritivo de todo o rebanho, isso individualmente de cada matriz. E qual que é a vantagem da utilização dessa ferramenta, principalmente levando em consideração a utilização dela no gado comercial? A vantagem é homogenização de rebanho para produzir, então, uma bezerrada mais padronizada, isso agrega comercialmente, e quando a gente tem o objetivo de produzir matrizes de reposição, focar nas características maternais, tanto na produção de leite, fertilidade, e nunca esquecendo da adaptabilidade que está muito relacionada ao biotipo. Todo gado deve ter costelas profundas e arqueadas, e a gente deve fugir daqueles bichos mais pernaltão, que ficam, assim, geralmente mais magroção, com menos saúde no campo. Então, basicamente, para focar de acordo com o objetivo do cliente. Na tomada de decisão, os gestores da propriedade levaram em conta o biotipo do animal produzido, que melhor se enquadra dentro do planejamento estratégico que determina o produto final que será entregue ao mercado, tudo isso sem deixar de lado os pilares que sempre fundamentaram o sistema de produção da fazenda. Primeiro, nós buscamos manter as características que o Rubinho já tinha deixado aqui na 3R. Então, a questão do manejo da genética e da nutrição. Então, a gente baseou o nosso trabalho em cima desses 3 pilares. E dentro da genética, nós percebemos que nós precisávamos dar uma evoluída, uma melhorada nessa genética do gado comercial como um todo, não só do gado PO. E foi aí que a gente começou, então, a fazer os acasalamentos. Essa já é a nossa terceira safra consecutiva onde nós estamos fazendo esse acasalamento. Esses animais que estão aqui ao fundo são frutos já desse acasalamento. Esse processo, você sabe, Zé Cunha, é muito lento. Mas a gente já está vendo resultados, sim. A gente já viu animais mais pesados, com uma ossatura diferente, uma quantidade de carne maior. E é bem isso que o nosso cliente está procurando. A gente está vendo essa evolução no gado, sim. Como é que você está vislumbrando os próximos rebanhos ou as próximas safras da 3R através da utilização dessa ferramenta do acasalamento? A gente sempre tem muito para evoluir. Nossa, sempre tem muito para melhorar. E a gente está conseguindo isso, sim. Nossos objetivos estão bem traçados, estão bem organizados. E nós estamos conseguindo alcançá-los, sim. Tenho certeza que qualidade, genética e bom relacionamento a gente sempre vai ter. Mas para que os resultados do acasalamento dirigido sejam positivos, é importante ter em mãos um levantamento da situação atual do rebanho e saber muito bem quais os critérios de seleção para que a escolha dos reprodutores que serão utilizados seja eficiente e alcance os objetivos. A utilização do acasalamento dirigido aqui na 3R ela traz diversos benefícios. Entre eles, uma maior padronização dos animais conseguimos diminuir o tempo da preenhez da nuvilha reduzindo o intervalo de gerações do rebanho aumentando o peso de desmame e principalmente ter uma padronização dos animais para serem ofertados no mercado. É lógico que não seria possível ter essa qualidade sem uma nutrição adequada uma suplementação estratégica direcionada para cada categoria animal um protocolo sanitário efetivo deixando os animais aptos para ganhar peso e uma estratégia reprodutiva bem direcionada focando no bezerro do cedo e o bezerro de qualidade através de sêmen e através do acasalamento dirigido. De Figueirão, no Mato Grosso do Sul, José Cunha. Mato Grosso do Sul 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 Mato Grosso do Sul